E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive, não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, com o seu irmão, consegui Eu já começo e eu sou sagaz Querem moiar o movimento Sem colar, é só um motivo a mais Aí, pelo amor de Deus, mano, vaza daqui E cê vai vendo o truta que é arte de MC Porque sua rima não é bonita Você rimaria bem Se a batalha fosse de escrita, mas não é É de rima improvisada Infelizmente disso, mano, você não manda nada Sabe o que é que eu vejo nesse bosta? Muito trocadilho Só que na batalha nada de resposta Então cê não entender que tua Infelizmente, né mano, cê não manda nessa rua Eu prefiro emoção, não tem troca de tiro Só que nessa porra, né mano, eu miro Eu atiro e eu não erro quem tá na minha mira Pode pá, e hoje nessa porra é certeza que eu vou acertar UOU! Vai se fuder parceiro, sua rima não é bacana Eu também fortaleço, tô aqui toda semana Otário, cê tá ligado, vai se fuder Suas vida que cê fala nem vale a pena responder Mas eu tenho que responder, te deixo acabado Infelizmente cê é o lixo e essa cena eu sou obrigado Só que eu passo aqui, meu parceiro Cê tá ligado, cê vai rimar, eu rimo pro inteiro Cê quer criticar minha capacidade Falar dos meus trocadilhos, mas você não faz nem a metade Cê tá ligado, pode crer, eu sou consciente MC de verdade sempre apresenta coisa diferente Por isso que o Tito te analisa Você é um bosta e nunca se atualiza Primeiro round, certo? Barulho pras rimas do Tiago Barulho pras rimas do Tito Tiago Tito Mão pro Tiago aí, família Mão pro Tiago Vai abaixar aí 1, 2, 3, 4, 5 Mão pro Tiago agora É, deu Tiago mesmo 1 a 0 Tiago, certo? Vai que vai, recomeça aí, molecote É bem melhor mesmo, é bem básico Vai fazer freestyle você é excremento Vou cozinhar você e sua panela Hoje tem todo mundo dentro Aê parceiro, é isso que eu faço Cê tá ligado, mano, que aqui cê é cabaço Parceiro, cê só faz por fama Eu tenho agilidade Fica com a sua fama que eu canto realidade Aê, aqui O Tito é com a sua Eu vou provando, parceiro, que você não é da rua Aê, bagulho é diferente, é estreito Esse é o Tiago, parceiro Eu tenho mó respeito Só que, parceiro, eu não me rendo É diferente desse lado Hoje eu te ganho e surpreendo Aê, é isso que eu faço na disposição Sempre pra matar MC Cusão Aê, é, 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 é Uou, 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 uou Mata ele, mata ele Aê Suave, mano, hoje cê conhece o céu Cê canta a realidade E hoje a sua é cruel Então, aí tá entendendo E cê vai vendo, mano, que é freestyle no veneno MC tem forma diferente e é assim É porque é mil formas diferentes de você Perder de mim Então, cê tá entendendo, Tito Que agora nessa fita, mano, eu identifico Não é que não vale a pena responder, não é verdade É que pra me responder, cê não tem capacidade É só essa explicação E cê vai vendo, mano, que não explica a sua ação Eu não faço por fama seu excremento Eu faço pelo reconhecimento de todo o movimento Uou, 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 uou Barulho pras rimas do Tito Barulho pras rimas do Tiago Foi 2x0, é isso, mano, foi 2x0 Parabéns, Tito